Muitos podem conhecer o Gil, mas o Carvalho poucos são aqueles que ainda vão se lembrar dele. Só que os dois tiveram e ainda tem nesta vida algo em comum. Carvalho é o pai, Gil naturalmente é o filho. Mas só que ontem aconteceu algo estranho, pois quando encontrei o Gil no estacionamento do Clube Aradaquarense, preferi não dizer a ele, Gil, eu lamento profundamente a morte do seu pai. Só que o Carvalho se foi já faz algum tempo, um bom tempo. Só quem o conheceu, e o conheceu bem, dele poderá falar um dia, como pessoa de um coração, como diz o caipira, deste tamanho. E é sinceramente muito complicado falar do Carvalho, do Carvalho pai do Gil, um verdadeiro paizão que passou uma grande parte da sua vida, ou quase toda a sua vida, ali pelos lados da Avenida Prudente de Moraes, ruas 9, 10, 11, o São Geraldo, enfim. Só que o Carvalho não era só daquele pedaço de bairro, era do bairro inteiro, da cidade inteira. O Carvalho era amigo dos amigos que aprenderam a admirar suas qualidades. E qualidades, ele as tinha de sobra dentro da sua permanente elegância. Sempre vestido de branco, camisa, calça, meia até o sapato, tudo branco. Se não me falha a memória, também existia nele um imenso cordão de ouro pendurado no pescoço, além de pulseiras também douradas, sempre a esconder atrás disso tudo uma simplicidade que se notava ao longe. Ele era o Carvalho. Assim era o banqueiro do jogo do bicho. O bicheiro, como se dizia antigamente. O homem que conseguiu viver o romantismo do jogo proibido nos tempos passados. Carvalho era respeitado entre os bicheiros. Se era uma profissão, eu não sei. Mas que existia honestidade na profissão, ah, isso sim. Existia, entre eles, um pacto. Do caráter, da responsabilidade e do cumprimento do dever com si próprio. Um pacto do banqueiro com o bicheiro, com o cambista e com o povo que jogava. Daí o comentário na cidade. Não existe jogo mais sério do que o jogo do bicho. Eu também, cá entre nós, nunca ouvi falar que alguém ganhou no jogo do bicho e deixou de receber o dinheiro. Os bicheiros, do período romântico do jogo, aos poucos foram indo, foram partindo. Restou apenas a saudade de uma época, ou então das próprias pessoas que construíram suas vidas em cima do jogo. E assim o fizeram. Foi com honestidade no cumprimento da sua função. Ontem, quando vi o Gil, deu vontade de falar do pai dele e das conversas que tivemos em algumas oportunidades, mesmo quando abastecendo rapidamente o seu carro ali no posto Vila Rio. Era ali que o Carvalho parava sempre. E a gente conversava, então, entre um cigarro e outro, porque o Carvalho fumava demais. Entre nós, um dedo de prosa. E o amigo Carvalho, que já possuía um imenso coração, também tinha dentro de si uma espiritualidade acentuada. Alguma coisa que impressionava. Lembro-me um dia, quando ele disse que queria, até o final dos seus dias, conviver com a alegria. A alegria dele ou das pessoas que o cercavam? Na vida, também disse ele, temos que ser cuidadosos, temos que ser realistas. Eu também, comentou ele, eu não posso, não sou capaz de desapontar o outro, um semelhante meu, para me manter fiel a mim mesmo. E numa das últimas vezes que vi o Carvalho, até parece que ele estava adivinhando que o seu fim estaria próximo. Ivan, disse ele, nos últimos dias tenho pensado muito na vida. Tudo que eu fiz, e deixei de fazer. Mas de uma coisa, tenho certeza. Fui capaz de ver a beleza do mundo no dia a dia. E ainda que não fosse tão bela, tão bonita, consegui fazer da beleza que eu vi no mundo, nas pessoas, consegui fazer dessa beleza a fonte da minha vida. Aquilo marcou-me muito. E se hoje eu lembrei do Carvalho, foi porque eu vi o Gil ontem. E vi no Gil a imagem pura de um homem que soube viver a vida em toda a sua intensidade. Deixando para trás a imagem de quem não morreu nunca. E aí